Mãe, você tem que ver como você fica pequenininha perto do Humberto. Chega perto, chega perto, Humberto. Carro de uma mata, ou de um ribeirão, Deus e eu, no sertão. Casa sem fresinha, pede pra dormir, Carro de uma mata, ou de um ribeirão, Deus e eu, no sertão. Eu tenho pra encomendar uma depois dessa. E agora eu adorei fazer o dia.